bom dia galera tudo bem com vocês né o vlog de hoje vai ser sobre os meus 20 anos de idade que interarei 23 de setembro 2004 cara teve essa idade é muito complicada muitas pressões isso que eu aprendi eu soube que expectativas fazer certas coisas primeiro né com 20 anos eu já não tenho mais vontade de fazer certas coisas que eu tinha com a minha idade né eu fiz certos desenhos de passar mais tempo jogando eu sei que o tempo quando a gente era 20 anos você tem muitas obrigações como trabalho ser uma pessoa melhor desde o passado ter relacionamento com muitas pressões da sociedade né galera que se impõe felizmente a expressão é mais colgada só despeço de você e não sou você que eu não noto ao cenário que eu vivo não dá para fazer muita coisa eu preciso de uma certa animação de vida com 20 anos eu sou meio que sinto pressionado com 20 anos eu tenho que mudar minha vida de rotina fazer uma mudança drástica eu não me sinto muito confortável meio que quero sair dessa zona de conforto quero viver mais um mundo ter novas experiências renovar um pouco a minha vida e fazer algo produtivo mesmo que eu quero ter meu nome lá assim mas eu quero pensar no futuro mais para frente muitas coisas que eu quero realizar as coisas aqui eu nem sei se eu vou conseguir ter cidade mais 20 anos para 30 só que eu não vou ter tanta pressa para essas coisas tá preparado para qualquer coisa porque eu coloquei muito explicativo e deu errado se você não conseguir com 20 você tem que estar preparado para conseguir com 30 35 40 50 60 70 80 e assim vai e a vida assim mesmo a gente tem que ter paciência fazer maldade com os outros que ser humano sempre se dá bem com todo mundo o que teve o passado ter fé e a vida é uma graça não piscada de olho passa e acaba nem a gente não leva nessa vida mesmo a gente tem que fazer para nos curtir a vida fazer o bem será que então fazer maldade com os outros que ser humano sempre se dá bem com todo mundo a gente tem que ter muito amor nunca perca esperança de ver os olhos no coração de uma criança né que quando eu era criança eu era mais feliz porque a gente ia ter essa novidade não tinha internet na época a programação era legal a gente ia se preocupar com o dia né mas a gente vai se se preocupar com o que não vai se preocupar com o que não tem que ficar com o que é isso aí galera eu tenho que ter fé né porque é complicado vida pode dar um sopro a gente tem que se fazer de tudo pra dar certo espero entender sempre coloque em Deus as mãos tudo que pedir, Deus ouve tenha fé e sempre busque o melhor, tenha paciência e lute pelos seus sonhos esses 20 anos não esquece de fazer pra mim muita paciência, fé que tudo irá dar certo vai ser um confio e galera isso aí, muita reflexão que eu tenho que aprender a não colocar muitas expectativas que meus sonhos sejam legais só assim posso ser feliz sempre ter momentos com as pessoas é sempre bom porque as melhores coisas de vida são pessoas né galera sempre fique, sempre vejo com as pessoas sempre converse pois hoje com sei lá, muita coisa se perdeu obrigado galera por assistir esse vlog e até os próximos vídeo, valeu e fui e aí e aí e aí Obrigado.